Camilo Detona, 99% vagabundo, não tem jeito porra Só novidade mulher, a partir de agora Surta, surta, porque aturar não tem como Só tomando de pirona, caralho A Jadão de Sereca Mac, a novinha se amarra A Jadão de Sereca Mac, a novinha tudo em plaza Ela encosta, ela arraça, ela bica, ela passa Vai, vai por sete anos, com a Sereca na minha vara Ela enroça, ela em plaza, ela quica Ela passa, vai, vai por sete anos, com a Sereca na minha vara Chegou na treta, não mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira essas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca, pirã Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai Camilo Detona, 99% vagabundo, não tem jeito porra Só novidade, mulher, a partir de agora Surta, surta, porque aturar não tem como Só tomando de pirona, caralho A jadão de Sereca Mac, a novinha se amarra A jadão de Sereca Mac, a novinha tudo em plaza Ela encosta, ela arraça, ela bica, ela passa Vai, vai por sete anos, com a Sereca na minha vara Ela enroça, ela em plaza, ela quica, ela passa Vai, vai por sete anos, com a Sereca na minha vara Chegou na treta, no mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado